Música Nossa véi Mano quem é aquele cara véi Caralho Olha os deuses mano Eita Eita porra Caralho mano Olha o pingo Caralho Mano Caralho véi Fala galera beleza Nerdstone aqui trazendo mais vídeo Defections Lava Temos um escravo ali trabalhando E eu só de sacanagem vou abrir umas caixinhas Aqui na frente dele e você aguenta aí Que hoje eu vou mostrar uma invasão invertida Foi muito louco Vou mostrar várias alterações que a gente fez E tá fazendo na base pra variar Não deu sorte na caixa Mas eu vou abrir as caixinhas mesmo assim Porque o último vídeo eu já não abri Então eu tô com saudade E mais bloco Pelo menos é um bloco interessante E vendeu o último golem ali no mercado Agora parou no P5 Uma picareta boa Mas que pra mim é ruim E agora na última É o meu P5 de novo Legal O cara abre uma caixa básica E ganha um poder máximo Eu abro a melhor caixa que tem Não vem nada de bom Beleza Beleza Não vou nem comentar Mas se vocês repararem Aqui no meu cofre Tem badge por tudo Lotou os meus baús aqui Porque a gente fez uma alteração Na verdade a alteração é ali embaixo Mas eu não vou poder mostrar Porque tá em combate Eu não posso voar Mas sejam rápido Olha Tá vendo ali A gente tirou todas aquelas badge Que era a farm da aranha Porque como eu tava falando Tem tanto spawner Que tipo Os da base Mais as aranhas Que tava aqui embaixo Aqui pertinho Tava alagando muito Os PC dos cara Pra mim até que tava de boa Mas pra facção Tava ruim Então a gente decidiu mudar Por isso que já tavam cavando aqui Onde vai ser a nova farm da aranha E eu guardei as badge Lá no meu cofre Deu o maior trabalho Pra tirar aquilo Meu filho Eu posso falar isso Porque sou eu Que toca o Toxov 2 E fui eu que tirei Mas eu também fiz Umas alterações Aqui dentro Da nossa base Agora Ela tem menos farm Tem só 3 trap Mas tem mais spawner Então eu fiz um esquema Diferente aqui Justamente pra caber Mais spawner Tem até uns slots vazios Aqui de selado Que a gente vai comprar mais A base ficou mais simples Mais espaçosa A farm de magma Tá ficando cada vez melhor Inclusive eu já tô com money Pra mais um magma Cara Deu um money Pra comprar um magma Eu já vou lá Compro e já coloco aqui Daí os caras já vão farmando Furtado não é roubado Falou tio Deve ter crachado O PC de alguém Não sei Mas já lotou meu inventário Porque pro cara Morrer pro magma Com todos esses efeitos Do beacon O cara tem que ser bom mesmo Duas horas depois Ele voltou Ele até caiu do servidor Mas tá aqui Pode farmar Eu fiquei farmando ali Enquanto não tinha ninguém Já peguei outro inventário Mas eu já deixei ele Farmar ali de novo O que não pode acontecer É deixar os spawner parados Tipo Sem ninguém usar Mas agora sim Eu vou mostrar pra vocês A invasão Invertida Ao contrário Sei lá Não importa o nome Mas o que importa É que a gente Não invadiu Mas entrou dentro De uma base Só que não Pra creepar Os spawner Explodir a base deles A gente foi lá Pra fazer justamente O contrário A gente foi pra defender A base De uns inscritos lá Que chamaram a gente Porque tava cheio Mas cheio De P4 Lá fora De uma facção Bem maior que eles E os caras Claro Não iam conseguir defender Eles estavam quase Perdendo tudo O canhão Chegando nos spawner Aí no desespero Eles levaram a gente Lá dentro Aí sim Tudo aqueles caras Contra a minha facção Mas deu uma briga boa Se liga aí no vídeo Música 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 E depois de muita batalha A gente conseguiu dominar A facçãozinha que tava sendo invadida Conseguiu salvar os poucos spawners que eles tinham Depois eles agradeceram pra gente Não deram nada Mas tipo, nem precisa Só o lucro que a gente ganhou ali matando os caras Já foi bom E falando em guerra Também rolou o evento guerra aqui no servidor Dessa vez a gente foi Só que o meu azar foi junto E no meio do PVP Um monte de gente caiu Simplesmente metade da minha facção Morreu assim Igual bosta Só que eu acho que não foi DDoS não Porque também caiu gente das outras facções Acho que foi alguma coisa do servidor Que pra mim não lagou nada E do nada Várias pessoas começaram a cair Daí sim começou a lagar Só que era de tanto item Que tinha no chão Velho Olha isso P4 Pote Cap Cara peguei um pack de cap ali Renovei todos os meus itens Renovei as potes Enchi o inventário de novo Só que o problema é que a gente perdeu muito jogador Aí chegou lá no final da guerra Só sobrou eu Tentei segurar até o máximo que deu Mas aí acabou as botas E os carinha não paravam de me focar E o youtuber é tenso Tanto que a stage ganhou Mas o light morreu durante a guerra Além de ganhar milhões em money Eles devem ter saído com muito item Mas mesmo assim a gente tá chegando perto Estamos em terceiro lugar Mas é por pouca coisa Dá 20 milhões de diferença Ou seja não dá nem 10% né Porque a gente tá com mais de 200 milhões já E aqui a gente não perde tempo Agora eu vou dar uma pausa no vídeo Pra gente trabalhar aqui Fazer a farm da aranha Dois mil anos depois Ae galera Finalmente terminei mais um dos nossos super projetos Terminei modo de falar né A gente só mudou de local Aqui está a nova farm da aranha O esquema é tudo mesmo A proteção Os spawner O encantamento aqui É igualzinho Só que o que interessa É que agora a gente tá em top 1 Das facções que mais tem spawner Incríveis 240 milhões em spawner Depois vem a Noxus Depois a Stage E olha só que da hora Aqui no ranking de valor A gente tá chegando mais perto da Stage Se você fizer a conta Tá 18 milhões só de diferença Tem uma aranha me batendo Muito obrigado Bia eu te amo Tá mas vocês lembram que no começo do vídeo Tava com 20 milhões de diferença Aí nesse meio tempo que a gente tava trabalhando ali Mudando a farm Tinha a gente farmando nos spawner E a gente tá chegando cada vez mais perto Até porque agora tem uma farm a mais né Tem a farm de aranha Pra gente farmar aqui também A Stage só tá no top 1 Porque eles tem bastante money Só que a gente pega money mais rápido que eles Porque a gente tem 40 milhões a mais Em spawner nesse exato momento Tadinho do Biel Não esqueleto não faz isso com ele Agora é a minha vez Vou te salvar Velho esse esqueleto é muito chato Agora nasceu o esqueleto aqui do Nether Já nasceu outro aqui na frente É uma praga esse bagulho Você compra aranha e ganha um esqueleto de brinde Pra te atrapalhar tá ligado Mas GG os caras tão farmando aqui um monte E tá suave agora Porque os spawner tão longe Então aqueles spawner não laga esse E esse não laga aqueles Aumentou o FPS da galera aqui Tá dando pra farmar de boa Tem gente em todas as farms O tempo todo Assim a gente consegue muito money E se liga só Daqui a pouquinho Todos da minha facção vão receber cash Porque a gente tá lá no top 3 E a gente nem tem pressa de passar Stage Porque todos recebem 500 de cash Não importa se é o primeiro, o segundo ou o terceiro lugar Aqui tá a segunda premiação Foi a top, Noxus e VKG Aqui tá a primeira premiação Top, Noxus e VKG também Pra mim não mudou muita coisa Porque eu ganho cash com os vídeos Mas pra facção aqui é uma maravilha E tá dando umas treta ali Vou ter que resolver isso Então vou finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Se curtiu já deixa o like E muito obrigado por assistir o vídeo até o final Valeu, fala nóis Tchau 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 Tchau